Música Salve, salve galerinha, aqui continua o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Sumezu, vamos continuar a nossa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva pra dar aquela força Se já é inscrito, compartilha, dá aquele like, bastante comentário pra ajudar E vamos começar hoje galera com um desafio especial pra vocês que é inscrito galera Um desafio super especial no qual cada visualização equivale a um like Cada vez que você vê o vídeo aqui você dá um like galera Então cada um de vocês que estiver assistindo o vídeo nesse exato momento Dá um like e vamos ver se no final, se até o próximo vídeo a gente equilibra a quantidade de like com a quantidade de visualização do vídeo Beleza? Então esse é o desafio que eu tô propondo pra vocês Só aquele super mega inscrito, dá um like e ajuda o canal, beleza? Então sem mais delongas vamos para o nono jogo Já estamos no nono jogo dessa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Que tá bem rápida rapaziada E vamos conhecer os times que irão jogar hoje Lembrando a cada visualização um like Vamos ver se você é aquele super inscrito que vai apoiar o canal dessa forma E hoje eu vou jogar com o time do inscrito Maison Max E o nome desse time aqui é Novo Império E ele vem com Endo no gol, Teres, Tobitaka e Fubuki na defesa No meio de campo, Edgar, Dylan, Mark e Kinoze E no ataque, Suzuno, Afroji e Nagumo Então esse aqui é o time do inscrito Maison Max E o nome desse time aqui é Novo Império E vamos ver contra quem a gente vai jogar hoje E a gente vai jogar contra o time do inscrito Luan Gamer Brasil E o nome desse time aqui é Inazuma Misto E ele vem com Shinsuke no gol Torbo, Tobitaka, Kirino, Kinako na defesa Tayotema, Tsurugi no meio Endokeno, Hakuryu e Hiroto no ataque Um time fortíssimo, mano Um time muito forte Que a gente vai ter uma pedreira pela frente, velho Olha o nível desse time aí Mas, velho, vamos ver o que a gente consegue fazer Boa sorte aos dois times aí Espero que seja um jogão, um jogaço mesmo Como tá sendo todos os jogos dessa quarta Vamos escolher aqui O pessoal tá pedindo pra mim escolher um estádio Em vez de colocar aleatório, galera Então eu vou escolher um estádio aqui Vamos ver aqui qual que eu vou escolher Vamos ver qual que eu vou escolher Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Você Você foi o escolhendo de hoje Então bastante like, galera Cada visualização se equivale a um like Se cada um de vocês que estiver vendo esse vídeo Deixar o like vai ajudar bastante Ajuda muito, vocês não sabem o quanto Não custa nada, é tudo de graça, galera Eu tô me esforçando Pra trazer toda semana três vídeos pra vocês, galera Não é fácil Então eu peço a ajuda de vocês aí Porque tá difícil ultimamente o canal, galera A gente mal tá conseguindo Bater mil visualizações no vídeo Nem do Inazuma aí Também muito menos Os likes, galera Mal 300 likes a gente tá conseguindo aí Tá complicado O YouTube não tá mandando notificação de vídeo Não tá inscrito E também não tá ajudando o canal a conseguir inscrito novo, galera A gente travou E nessa quantidade de inscrito aí Não consegue passar, velho Então eu peço a ajuda de vocês Pra dar uma força pro canal aí Pra gente tentar sobreviver com o canal, velho Vamos lá E eu vou tentar ir pro ataque aqui E hoje é o meu primeiro ataque Será que vai dar certo? Granferi Eu acho essa técnica muito boa, velho Muito legal mesmo Lá vem o X E me defendeu E agora que eu tô olhando aqui pro YouTube Eu percebi, velho A gente não tem ninguém com Mixed Trance aqui, né, velho Não vai chutar Boa, Tobitaka, meu Boa, Tobitaka E já vamos tentar armar o contra-ataque aqui com o Edgar Ih, comentou a festa do Mixed Trance E vamos tentar novamente com o Edgar, velho Ah, gol Não dá uma dessa, querido Vamos de novo com o Edgar, velho O Edgar demora demais pra carregar o kit dele, velho Tá louco Boa Excalibur E aí, velho Ele vai... Caminho de Crisantimos Eita, ele deu um reverso na gente, velho Ele pegou o meu chute e mandou de volta contra a gente, mano Vamos indo, vamos indo Ômega zarrando Mão ômega Defendemos Ufa Velho, o Tsurugi mandou nosso chute, level 3, velho De volta pra gente, mano Você é louco, o Tsurugi é muito top, velho Ai, 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 ai Opa, opa Vamos, meu parceiro Ai, não Ai, deu ruim, deu ruim Alguém com TP Velho, ninguém com TP Velho, ninguém com TP Velho, ninguém com TP Na cara do Endo, velho Na cara do Endo, velho Caminho de Crisantimos Na cara do Endo, velho Vamos Endo, brilha Endo, brilha Endo Brilha Endo Mão ômega Ai, deu gol E abre o placar 1 para Inazuma misto do Luan Gamer Brasil 0 para Novo Império Aos dez do primeiro tempo, velho Caramba, mano Forte, tem o nada na cara do Endo Ok, vamos Ai, velho Dragon Blaster Dragon Blaster Está vendo o dragão espiral, mano Hum, vamos Endo O cara está dando uma pressão na gente aqui, velho E é gol E é gol E tomado Em seguida 2 para Inazuma misto do Luan Gamer Brasil 0 para Novo Império Do mês de março, velho E o Endo já está sem TP Só para ajudar E o Endo já está sem TP Mano Ai, que saco, velho Caramba Eu estou sentindo um cheirinho de derrota em vocês, galera Deixem no comentário Vamos, Tobi Taka Você não vai chutar, velho Tobi Taka está salvando a gente aqui, velho Boa, boa, boa Boa, boa Olé, olé Vem time Vamos, vamos A gente consegue Vamos Aê Optura do Caos Caos Break Caos Break Tobi Punch Kakei Tima E é gol E diminui o placar 2 para Inazuma misto do Luan Gamer Brasil 1 para Novo Império do Maison Max Aos 13 do primeiro tempo, velho O jogo já começou como? Pegando fogo, velho Daquele jeito E agora é minha vez de ir para o ataque De novo Vamos lá Vamos de novo Vamos tentar ir para ter essa bagaça Está treinando Ah, Tayo Que raiva, velho Crazy Slifer Ai Os caras estão abusados aqui, velho Os caras estão abusados, hein Comigo não Ai Vamos, Fubuki Vamos Recupera o TP logo, Wendor Meu Deus Ajuda nós, velho Vamos tentar diminuir o TP do Shinsuke, velho Defender Só que o TP dele baixou um pouquinho Isso para mim é bom Toma Eu já tinha apertado o botão, velho Eu não acredito que eu fiz isso Vamos, time Vamos, time Vem, 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 Gilão Agora Ai Esse tema é muito chato, velho Muito chato, velho Filma, eu vou tentar de novo Vou desistir, não Agora Impulsa o Unicórnio Vamos tentar dar uma pressão aí no goleiro, velho Senão o TP dele não vai bastar, não Estoube Punch E o Shinsuke desce e vende com seu salto surpresa Uma bola sobrou para a gente Quase que a gente marca sem risatsu, velho Mano, o Shinsuke é muito forte para me deixar ele marcar gol fácil assim, mano Ai, Akinako 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 mojiu Não carrega seu chute, meu parceiro Olha, olha a falta It's okay, plan, yeah Não, 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 não Tobitaka O Tobitaka é o nome da sua partida Tobitaka salvando a gente aqui na defesa, velho Tobitaka é o nome dele E de ruim Tobitaka é o nome dele Tá impedido, boa Ah, está de Brickation, né, velho Meteoro Portante Tá meio longe o Meteoro Portante, velho Mano, só tem level 2 Eu não recuperei o TP ainda, mano Fui um da justiça É gol E não, figura a potência do chute do Hiroto 3 para Inazuma Missou do Luangame Brasil 1 para o Novo Império do Maison Max Aos 27 do primeiro tempo, velho Caramba, que jogo tenso, mano Que raiva Levanta a Frudinho, guarda para a vida, Frudinho Ele tá sem TP mesmo Vou nem me preocupar em gastar com ele Não dá dessa, time Muita hora nessa, calma Vamos tentar controlar o jogo A gente tá tomando peito, velho Você não vai chutar Tobitaka Velho, a gente só não tomou mais gol até agora Porque o Tobitaka tá salvando o time, velho Literalmente tá salvando, mano Meu Deus Vamos, meu parceiro Meteoro de Pegasus Meteoro de Pegasus Segura E não, segura o Meteoro de Pegasus 3 para Inazuma Missou do Luangame Brasil 2 para Novo Império do Maison Max Aos 30 do primeiro tempo Falta menos de 30 segundos Para acabar O primeiro tempo acabou E acaba o primeiro tempo O jogo disputadíssimo O jogo acirrado O jogo dificílimo, velho Estamos perdendo de 3 a 2, mano Isso aí, Madeluga Já vamos parar o segundo tempo Se você ainda, galera Se você ainda não deixou o like Deixa o like aí para ajudar Se ainda não compartilhou Compartilha Se ainda não comentou Comenta para ajudar o canal Dar aquela força Como aquele desafio Que eu falei para vocês, galera Cada visualização Um like Se cada um quer assistir Deixar um like Já vai ajudar muito, velho Sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo Vamos lá, vamos lá Velho Que jogo difícil, mano Jogo tenso, velho Vamos, Afrodin Vamos tentar empatar Essa bagaça aqui no começo, velho Eu confio em você, Afrodin Vamos, Afrodin Boa No pintura do caos Esse é meu cartão de visita Do segundo tempo, hein Salto surpresa Mano, ele defendeu, velho Mano, ele defendeu, velho Vamos medigar Vamos colocar mais uma pressão no X Ah, mano Só falta o Tobitaka, velho O Tobitaka está na defesa Está no ataque Está no meio de campo Está salvando a gente, Tobitaka Certo do oco Deixa ele Ele está sem TP Ele não vai te ajudar Boa Vamos, Fubuki Vamos, Fubuki Vamos colocar uma pressão no goleiro, né, velho Lobo lendário Outra coisa que eu queria falar pra vocês, galera Como você ainda não se inscreva Lança do caçador E quando o canal Peraí, peraí Roubou, né Que quando o canal bater 30 mil inscritos Galera, eu vou fazer outro daqueles vídeos especiais Com o jogo todo dublado Falado todo dublado Então vamos tentar bater 30 mil inscritos Assim, quando a gente chegar a 30 mil inscritos Eu vou fazer outro vídeo daquele Com o jogo todo dublado Todas as técnicas faladas em português do Brasil, velho Então vamos aí dar uma força Vamos tentar bater essa marca aí de 30 mil inscritos, velho Que está complicado Impulso Unicórnio Boa Bit ou Bit Punch Fica aqui em cima Defendeu Só que ele está sem TP Isso pra mim é ótimo, velho Boa, primeiro ele gastou Pra mim é ótimo Ele está sem TP Vai me ajudar bastante Vamos lá, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, velho É só de brincadeira que vai deixar o Endo que ele chegar na cara do Endo, mano Hum, vou tomar um gol É muito forte, mano O canhão divino dele O canhão divino dele é muito forte, mano Acho que eu não vou conseguir defender com a minha mão Omega, velho Ainda mais na cara do Endo, mano É gol Uá, Tuparinazuma mistura do Luangame Brasil Dois para o Novo Império do Maison Max, velho Aos dez do segundo tempo, mano Eu sabia, é muito forte, mano O canhão divino dele é muito, muito forte, velho Muito, muito forte, mano Vamos tentar o nosso Impacto Glacial aqui, velho Vou ter que chutar, velho O tema tava chegando ali, ia roubar a bola Impacto Glacial Boa Ih, ela ainda tem o Mix Transfer Mano, é muito apelão esse X-Tru, mano É gol Impressionantemente Ele não defende, velho Quatro para o Inazuma mistura do Luangame Brasil Três para o Novo Império do Maison Max Aos dez do segundo tempo E eu vou chegar lá E eu vou empate com essa bagaça Você não vai chutar Boa Pega nóis Asas Celestiais Vamos colocar uma pressão Glorificação da Gratinação Defendeu agora, mano Ele não defendeu aquela e defendeu, mano Ai, ai, ai Já tinha apertado o botão Não foi mal, não foi mal, não foi mal Ah, apertou o botão errado, velho Mas beleza, beleza Caramba, o jogo tá dificílimo, velho O que tem isso, mano Vamos de novo, que tá nosso X-Tru Unicórnio X-Tru Unicórnio Vamos colocar pressão nesse X-Tru, velho Ai, vai diminuir O X-Tru vai chegar bem fraco no X-Tru, velho O X-Tru vai chegar bem fraco no X-Tru, velho Taiko Kuka Defendeu E acabou mistrusta ele Tá sempre T-P Nossa, velho Que briga aqui, mano Nossa, velho Vamos, Fubuki Vai, vamos, Fubuki Carrega seu X-Tru, Fubuki Pega nóis Lobo lendário Hora Uruf�endo Uaah Uaah Nanto, uu, Shuta Hitz Ha Burning Catch Burning Catch Burning Catch É GOOOOOOOL E deixa tudo igual 4 para Inazuma Mistal do Luangames Brasil, 4 para o Novo Império do Meizão Max, 8 do segundo tempo, 4, tá tudo igual, o jogo tá disputado, o jogo tá difícil, tá complicado, mas tamo conseguindo lidar com essa partida, então vamos pro ataque com o Endingar, vamos tentar a level 2 dele que não veio hoje ainda. Jute Paladino. A Chama. É muito forte, mano, essa técnica do Quirino, velho. Boa, toca, toca. Aí, aí, sai de perto do Toby, essa fia aqui é da merda. Lança do Caçador. Vai, dá pra poder pegar a bola dele, ou tá difícil? Toby Taka! Ih, deu ruim agora pro Toby Taka. E vamos tentar novamente, agora vamos tentar a virada, velho, vamos tentar a virada. Vamos tentar a virada da partida. Aí, captura do Caos. Caos Break. Caos Break! Suzamazinho, Ryukawa! Beto e... Pange! E vira, 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 5 para o novo império do Meizumakis, 4 para o Inazuma misto do Luangamer Brasil de virava, 5 a 4 aos 22 do segundo tempo no final da partida, a gente tá conseguindo virar a partida e vamos tentar tirar o ataque do que eu gosto, eu vou disputar com ele, eu vou disputar com ele e eu vou ganhar dele, e eu vou ganhar dele. Vamos lá, vamos tentar o nosso Pulse Unicórnio, aproveitar que o X tá sem TP, velho. Pulse Unicórnio! Pulse Unicórnio! Pulse Unicórnio! Pulse Unicórnio! E a GOOOOOOOL! E amplia o placar! 6 para o novo império do Meizumakis, 4 para o Inazuma misto do Luangamer Brasil, velho! Que partida é essa? Que recuperação é essa do meu time, velho? O meu time tá de parabéns, recuperando, saímos do 3 a 1, né, velho? Pra virar aqui pra 4 a 6 a 4, velho! Que joguinha, cooperação é minha, mano! Não estou jogando bem essa, mano! Estou jogando muito bem! Vamos, Kinoze! Não estamos deixando os caras jogar direito agora, velho! Estamos colocando uma pressão daquelas, velho! Dá pra poder pegar a bola dele? Ah, level 1! Vem com o Velasco! Tá longe, difícil! Vou usar level 2 e o nosso Pinho da Justiça! Boa ainda! Vamos pro Buki! Ai, deu ruim pro Buki, velho! Alguém, 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 alguém! Vamos, Kinoze! Mixi Trance! Kinoze! Viu! Ah! Caramba, que zica, hein, velho! Boa, boa, boa! Vamos tentar o nosso Brilho Atômico, velho! Ai, chuta! Brilho Atômico! Atomico! Atomico! Crack! Vai! Ah, velho! Não vai nem passar! Não, Flam! Ah! Se defendeu Tava na cara que ele ia defender né velho Ai deu ruim, agora deu ruim Acho que eu tô sem TP velho Não sabia que eu tava sem TP Pega boa E o jogo tá quase acabando velho Falta menos de 2 Que jogou emocionante, deixa bastante like Bastante comentário se você tá assistindo E não deixou o like, deixa o like aí pra ajudar o canal Rapaziada, ajuda demais, você não sabe quanto Velho, não vai Ele não tem Ele não tem chute velho Asa seletiai God knows God knows Beto e punch PUNCHE É GOL E não, segura nossas asas silenciais 7 para no vitério do mesmo Max, 4 para Inazuma misto do Luan Gamer Brasil de virada, faltando menos de um minuto para acabar a partida, que jogo emocionante, que jogo dificílimo, velho, a gente não deixou o Tayo jogar, o Hakuryu jogar, o Tsurubu jogar, o Tema jogar, os principais do time dele, a gente, o Sobitaque conseguiu neutralizar, velho, os principais jogadores do time dele, o Sobitaque neutralizou, vou usar aqui a mão, porque já está acabando o jogo mesmo, Eu só usei ela, acho que duas vezes na partida, até a terceira, eu acho, eu acho essa terceira da hora, eu queria ver ela E a partida está para a cena acabar, e acabou, e acaba a partida, o jogo de disputar, o jogo equilibrado, que jogo tenso de virada, é mais gostoso, Que time bom, que time guerreiro, seu time, o time do Inazuma misto, o time do Luan Gamer Brasil, o time guerreiro, tentou, ficou na frente um bom tempo, mas infelizmente não conseguiu ganhar, e um parabéns especial para você mesmo, Max, com seu time novo, império, que também é muito guerreiro, velho, não desistiu nunca, e conseguimos vitória nessa partida, e se classificou para a próxima fase, meus parabéns. E é isso aí galera, vamos tentar aí, galera, se você ainda não se inscreveu, tentar chegar a 30 mil inscritos, quando chegar a 30 mil inscritos, eu vou fazer um daqueles vídeos especiais, Que é totalmente dublado, o nome das técnicas, eles falando, todo dublado, como vocês já conhecem, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, Se você, no card, ou na verdade no card, aqui em cima, clica em cima, você vai ver o card, que vai ter esses vídeos especiais, chegando a 30 mil, eu vou fazer outro, e vamos apoiar aí galera, esse desafio que eu fiz para vocês, A cada visualização, um like, vou encerrando por aqui, eu vou deixar também um miquetezinho aqui no card, de cima galera, É, vocês querem que eu trago, é, o duelo dos inscritos, um, continue trazendo duas vezes por semana, ou só o sábado, como era antigamente, Deixa aí, votem aí em cima galera, no próximo vídeo, ainda vai dar, essa votação vai valer para esse vídeo, e para o próximo, quando for no terceiro, daqui a 3, no terceiro vídeo, Eu falo o resultado para vocês, se vocês votarem, o resultado já sai na hora para vocês, então já vão votando aí, dando para essa força, Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, tamo junto, valeu, falou é nóis, fui!